A CIDADE NO BRASIL Seja cristão ou não, receba no coração! Tem três noites que eu não durmo, padre. Sonhando com o mesmo homem. Ele tenta sonhar comigo, padre, mas eu não entendo nada que ele diz. Tá vindo aí, Paísca? Eu não falei? Que amanhã não passa. Meu Deus! É Ele! Que bem, seu padre? Vamos ver quem é que tem mais poder? Vamos ver quem é que tem mais poder? Desgraça! Filho de um cão! Desgraça! Filho de um cão! Desgraça! 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 Obrigado.